Ninguém vai ter uma foto Apaga essa luz E aí Silvio Vilma nós aqui Vai sair na grobo Até o galo cantou Você viu até o galo cantou Você acha que ele tá certo Você vai apagar a luz aí Apaga a luz, apaga a luz Vai cunhada, canta essa Eu te ouvi cantando hoje essa música Eu tô com saudade de você De baixo de um bar 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 Eu tô com saudade de você De baixo de um bar De baixo de um bar Vai, Michel Não, assim, ó Eu se não falo Eu sei que você está longe Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer Tudo pra você Vou pedir Eu tô com saudade de você 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 Mais uma, não, eu atrapalhei